Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de usadinhos da semana. Essa semana eu utilizei várias delícias por aqui, várias combinações diferentes, algumas combinações que eu ainda não tinha feito, que eu amei. Então eu vou mostrar para vocês tudinho que eu usei, algumas combinações que eu já tinha feito outras vezes também, então resolvi repetir. Gente, que delícia, tá? Que delícia. Essa semana não estava tão quente assim, então eu consegui utilizar vários produtos. Vou começar mostrando para vocês uma duplinha que eu estou simplesmente apaixonada, tá gente, por ela, que é o meu Cereja Rouge, que é um lançamento de Boticário, foi um recente lançamento. Gente, esse iletante, até na resenha eu falei que ele tem um cheirinho assim, meio acharopado de cereja, mas que depois ele fica mais mulherão, sabe? Uma cereja mais mulherão. Muito gostoso. Estou apaixonada a cada dia, gostando mais ainda desse iletante. Um iletante que eu consigo combinar com vários perfumes. Estou fazendo ainda alguns testes, tá gente? Depois eu venho fazer para vocês um vídeo de combinações com ele. Mas já adianto que dá para combinar com muitos, muitos perfumes. E eu fiz a combinação dele com o Essencial Supreme. Eu ainda não tinha feito essa duplinha. Gente, que delícia que ficou. Esse aqui é da Natura, tá gente? Muito, muito gostoso. Foi uma duplinha assim que, sério gente, rendeu assim muitos, muitos elogios. Esse perfume eu já fazia um tempinho que eu não usava, né? Estava com um pouquinho de saudade dele. E essa duplinha, sinceramente, ficou sensacional, tá? Então, se você tem aí o Essencial Supreme, tá? E o Cereja Rouge, que foi um lançamento recente de Boticário, Faça essa duplinha, gente. Fica muito, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Vale muito a pena vocês fazerem aí na sua casa. Que vocês vão amar, tá? Rende muitos elogios. Chama muito a atenção. Então, utilizei essa semana bastante esses dois. Utilizei também essa semana uma duplinha. Que eu já tinha usado algumas vezes. Mas que eu estava com saudade. Que é o meu Romã e Flor de Amora. Da Natura. Que, inclusive, ele estava... Tinha voltado no site, né? Mas não consegui pegar. Eu salvei no carrinho. Fiquei enrolando pra comprar. Acabei. Quando eu fui comprar, não tinha mais. Uma pena, gente. Mas eu estou de olho. Porque eu ainda estou de muito gostoso. É um que eu quero fazer backup. E eu combinei ele com o Ilia Secreto. Também da Natura. Esse lindinho aqui. Lembrando, gente, que temos cupom desconto na Natura. Tá? Estamos aí no mês de Black Friday. Então, tem bastante coisa na promoção. O site está com 50% de desconto. Você comprando 4 itens no desconto progressivo. E você utilizando o nosso cupom, gente. Em qualquer produto que esteja no site. Você garante aí mais 15% de desconto. Vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo. O link do Espaço Digital da Angélica. Tá? E o cupom que vai estar valendo esse mês. Que é ISA Novembro. Então, assim, gente. Tem muita, muita coisa barato. Eu já fiz as minhas comprinhas. Já aproveitei vários produtos. Estou esperando chegar pra fazer um vídeo pra vocês de comprinhas. Da Natura. Mas são produtos, assim, gente. Que eu paguei pela metade do preço. Super, super compensou. Assim, mais que a metade, né. Porque eu utilizei o cupom. Então, saiu ali por 65% de desconto. Compensou demais. Demais mesmo. Então, se você quer fazer alguma comprinha aí. Até o comecinho. Até o finalzinho de novembro. Ainda vai ter aí as promoções. O site está praticamente quase que todo na promoção. Então, compensa muito, tá, gente. Tem um vídeo também que eu fiz recente. Falando aí de produtos que valem a pena. Comprar aí no Black Friday. Que estão na promoção maravilhosa. Então, se você não assistiu ainda, assista. Que tem bastante coisa legal. Tá? Deixa aqui nos comentários. Falem pra mim o que vocês compraram aí na promoção. O que vocês acharam legal aí na promoção. Que eu vou adorar saber também, tá, gente. Então, assim, você utilizando o nosso cupom. Você consegue garantir aí mais 15%, tá. E concorre a produtos também. Que é uma... Se você fizer uma compra aí acima de 100 reais. Você já vai estar concorrendo a produtinhos. Que vamos fazer sorteio aí no começo do mês. Tá bom? Então, assim, gente. Fica perfeita essa duplinha. Uma duplinha que eu já fiz muitas, muitas vezes. E eu super recomendo, tá. Isso que chama muito a atenção. Esse perfume, gente. Ele é divino. Tá? Divino. O Ilia. Eu não lembro se ele está na promoção. Mas o essencial é sentir. Ele está nessa promoção progressiva. Então, vale muito a pena, tá, gente. Utilizei também essa semana. O meu instante de baunilha Glow. Que também foi lançamento recente da Eudora. Eu gostei bastante do cheirinho. É um cheirinho bem... Eu não sinto muita baunilha aqui. Mas eu sinto frutas vermelhas também. Que fica muito gostoso, tá, gente. Bem docinho. Olha o tanto que ele já desceu. E eu combinei ele essa semana com o meu Celebrate Life da WePick. Gente, eu fiquei com uma raiva, sério. Tá? Deixa eu contar pra vocês. Eu comprei o Celebrate Luck, né. Acho que é assim que se pronuncia. Na última live que teve. Que estava na promoção maravilhosa. Ele estava, se não me engano, em 79. Acho que é assim. Gente, passado dois dias. Apareceu uma promoção, assim, incrível. Do Celebrate, o amarelinho, que eu não lembro o nome agora. Com o Luck. Gente, 150 os dois. Isso aí é mais barato se eu tivesse comprado os dois juntos, né. Arrependi muito, assim. Não porque o cheiro é muito gostoso do outro. Mas, gente, se eu tivesse esperado, assim, dois dias, eu tinha pegado uma promoção maravilhosa. Mas, enfim, né. Vamos esperar aí outra promoção. Vamos poder pegar ele. Mas esse perfume aqui é maravilhoso, tá, gente. Pra quem não conhece, que perfume maravilhoso, tá. Eu confesso a vocês que eu estou muito viciada na Whey Pink. Tenho vários produtos aqui em casa. Até hoje, assim, nenhum me decepcionou em questão de fragrância, tá, gente. Que é muito gostoso. Esse aqui, ele tem um cheiro, assim, de mulherão, sabe. Um floral adocicado incrível. E ficou muito gostoso com baunilha glow. Se você tem esses dois, por favor, faça na sua casa. Você não vai se arrepender. Fica muito bom. Utilizei também essa semana. Esse foi o único body splash que eu utilizei essa semana. O primeiro foi hidratante, né. De quinoa, que fazia tempo que eu não usava. Um hidratante bem doce. Ele lembra até um pouquinho o estilo, assim, do Egeodolte, tá, gente. Bem doce mesmo. Eu confesso a vocês que quando eu comprei ele pela primeira vez, eu não imaginava, assim, nada que ele fosse doce. Porque quinoa, a gente já não imagina, assim, que seja super doce. O body splash, ele é doce, mas não é tanto quanto o hidratante. O hidratante, eu acho ele mais puxado, assim, pra bala mesmo, assim, sabe. Ele é bem adocicado. Mais do que o body splash. E daí, gente, eu combinei ele essa semana. Com o meu Viagem Encantada, da linha do índio Boticário. Que foi o único body splash que eu utilizei essa semana. O resto foi de perfume. Esse body splash, ele vai ser descontinuado. Então, pra quem gosta dele aí, gente. Tente fazer um backup dele, né. O mais rápido. Porque, assim, ele vai sair de linha. E depois que sair de linha, a gente sabe que não volta mais, né. Eu consegui fazer um backup dele recente. Mas, assim, não consegui pegar na promoção. Porque ele está na promoção maravilhosa, né, gente. Cinquenta reais. Mas, assim, me contem. Quem conseguiu comprar ele por cinquenta reais? Porque ele está esgotando até nas lojas pelo preço normal. Você imagina, gente. Que nunca que eu consegui achar ele por cinquenta reais. Paguei o preço cheio na Shopping, tá. A gente vai até mostrar pra vocês depois nos vídeos de comprinhas que eu fiz. Junto com ele, tá. Mas, assim, não consegui achar ele na promoção. É uma pena. Porque se eu achasse ele por cinquenta reais, eu tinha que comprar nos três. Mas, enfim. Eu utilizei esses dois. Está muito gostoso. Ficou um cheirinho bem gostoso. Bem docinho. Utilizei também essa semana o meu hidratante de banana. Que eu estava com saudade dele. É um hidratante que eu sinto mais baunilha, na verdade, do que a própria banana. Ele é bem abaunilhado. Bem gostoso. Bem docinho. Que, inclusive, também estava na promoção. Na Inglaterra, se não me engano, no site do Boticário. E estava valendo, assim, muito a pena. Vinte e sete reais, gente. Eu paguei caro, assim, quando foi lançado. Eu paguei cinquenta e poucos reais nele. E o preço normal é quase setenta. Então, assim, por vinte e sete é super compensa, né. Ele tem um cheirinho de baunilha maravilhoso, tá, gente. Maravilhoso. É banana com baunilha, basicamente isso. E eu combinei ele com o meu Biografia Assinatura. Que fazia tempo também que eu não usava. E essa duplinha, gente, fica sensacional, tá. Fica muito gostoso. Se você tem esses dois, tire um print aqui agora. E faça na casa de vocês, que você não vai se arrepender. Fica um cheirinho bem gostoso, bem docinho, bem abaunilhado. Esse perfume, eu sinto muita baunilha. E um floral junto. E fica perfeito. Tá, perfeito mesmo. Rende muitos, muitos elogios. Utilizei também essa semana o meu hidratante sete belo. Gente, esse hidratante fazia tempo que eu não usava. E eu amo esse hidratante. Ele tem cheirinho de bala sete belo, tá. Não tem como eu chegar aqui e falar pra vocês que ele tem outro cheiro, porque não tem. É cheiro de bala sete belo. Gente, que delícia, tá. Eu tenho backup dele, tanto que eu gosto dele. E ele fixa muito bem na minha pele também. Tem uma projeção bem legal. E eu combinei ele essa semana, essa duplinha eu não tinha feito ainda, com o Sempre Desobediente, da Candice Berenice. E, gente, que delícia, tá. Esse perfume eu estou amando. Eu acho, assim, que de todos da linha eu gosto. De todos, na verdade. Mas esse aqui me ganhou, sério, gente. Esse aqui tá, assim, no top 1. Porque todos eles têm acorde de... Eu ia falar de chocolate, mas não era ver, gente. Todos eles têm acorde de chiclete, tá. Esse aqui é o que eu mais sinto cheiro de chiclete. Sério. Os outros eu sinto, assim, um toquinho acicletado. Mas não é, assim, a nota mesmo de chiclete. É que eu consigo sentir. E fica perfeito com hidratantes mais docinhos, com cheiros de bala. Ou de chiclete também. E ficou perfeito com sete belo, tá, gente? Pra quem tem um sete belo aí e o Sempre Desobediente, da Candice Berenice. Façam, que você não vai se arrepender. Fica muito gostoso mesmo. Utilizei também essa semana o meu hidratante de pitaia. Da Nativa Spa. Eles saíram meio que embora, né, gente? Porque é muito rápido pra mim usar hidratante. Principalmente quando o frasco é pequeno. Né? Eu acho que eu vou colocar ele pra secar, porque eu tenho muitos hidratantes. E eu tô com muito hidratante grande, sabe? E, assim... Esse daqui pequenininho tá meio que perdido no meio. Então eu vou colocar pra secar. Muito gostoso. Eu queria muito que o Boticário fizesse na versão grande, né? Ele tem um cheirinho bem gostosinho de pitaia. Com leve, assim, acicletado. Mas não é muito, tá? E eu combinei ele com o meu Luisa Brunet Poderosa. Que fazia tempo que eu não usava esse perfume. Esse aqui... Ele lembra muito o Fantasy, tá, gente? Então pra quem gosta do Fantasy da Britney Spears... Ou do Coffee Seduction, também de um Boticário... É muito parecido, tá? Muito gostosinho. Estou usando ele pra trabalhar também, né? Então, assim, já usei bastante essa semana. E essa duplinha ficou muito gostosa, tá, gente? Sensacional, bem doce, tá? Esse perfume, ele fixou muito bem. Eu já usei vários desse aqui. Nem sei se ele ainda está à venda, né? Mas ele é muito gostoso. Utilizei também essa semana o meu hidratante Lily Gardenia. Com o próprio perfume também, Lily Gardenia, que também foi um lançamento. E, gente, que delícia que tá isso aqui, tá? Eu estou cada dia gostando mais dele. Ele tem um toquinho... Ele é bem floral, mas tem um fundinho, assim, amadeirado. O hidratante deixa a pele muito acetinada, muito bonita. O perfume fixou muito bem na minha pele. No começo ele nem tinha fixado tanto, gente. Mas eu acho que ele vai amacelando aos poucos, sabe? E fica ali guardadinho. E, gente, que delícia, tá? Que delícia. Rendeu até elogios o dia que eu utilizei essa duplinha. E esses foram os meus usadinhos da semana. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários. Falem pra mim o que vocês utilizaram essa semana. Que eu vou adorar saber. Falem pra mim também se vocês estão aí aproveitando as promoções. O Boticário, o Natura, o Dólar. Porque, gente, é muita promoção, né? A gente fica até doido. Tanta coisa barata, assim, que tá tendo. E eu vou adorar saber, tá? Deixa aqui nos comentários. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos. Que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.